Dificilmente alguém será bem-sucedido na vida se for egoísta. Poderá até conquistar alguma coisa, mas não será feliz. Pode até atrair alguém para ajudá-la a realizar alguma tarefa, mas jamais o terá como fiel. Meditemos no seguinte trecho do Pai Nosso, ensinado pelo Senhor Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Veja que em tudo ele se referia ao coletivo. Uma das lições presentes nessa mensagem também é a humildade, pois ele mesmo sendo Deus, filho do Todo-Poderoso, poderia usar o termo eu, pedindo apenas por ele, porém preferiu usar o termo nós, pedindo para todos. Uma das características de um líder é pensar no coletivo, e isso fará toda a diferença. Desenvolva o líder que há em você, um minuto e nada mais.